Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 43 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp. Questões do ano 2021. Eu sou o professor Tiago e vou te ajudar com a resolução. Questão 43 diz o seguinte, julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico. Suponha que seja válida a seguinte proposição. Então, como nós estamos considerando a proposição como válida, aqui vai ter que ser verdadeiro, né? O nosso argumento é válido. Temos a proposição P, que é uma proposição do tipo condicional. Temos aqui um sim então. E nós temos três proposições que compõem essa proposição imposta. Aldo não tem o número de CPF, né? Se Aldo não tem o número de CPF, então ele não pode viajar. E esse nem aqui dá para a gente transformar em e não. Melhor de entender a questão. E não pode abrir uma empresa. Nessa situação, se Aldo não pode abrir uma empresa, então ele já obteve o seu número de CPF. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa proposição aqui e nós vamos considerar ela verdadeira. E para que esse argumento seja válido, essa segunda parte tem que ser verdadeira também. Ela não pode ser falsa. Por quê? Se ela for falsa, o resultado lógico desse condicional vai ser falso. E o argumento é inválido. Então, preciso que ela seja verdadeira considerando o nosso teste. Aqui em cima eu vou considerar a tabela verdade de uma proposição do tipo condicional e de uma conjunção. Porque eu tenho aqui uma conjunção. P e Q. E aqui eu vou ter um CP, então, Q. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com falso. Falso com verdadeiro. E falso com falso. Resultados lógicos na tabela verdade. Verdadeiro, falso, falso e falso. E aqui eu vou ter verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Aí, qual é o primeiro teste? Eu vou pegar essa proposição e eu estou considerando aqui como verdadeira. Para o meu argumento ser válido, eu vou ter que encontrar essa outra também verdadeira. Se eu não encontrar ela verdadeira, meu argumento não é válido. Então, considerando ela verdadeira, quando eu olho para cá, não pode abrir uma empresa, vai ser falso. Aí, quais são as consequências disso aqui na minha questão? Se aqui é falso e aqui é uma conjunção, mesmo que eu não saiba o valor lógico dessa proposição, quando eu juntar essas duas, o resultado lógico vai ser falso. Então, eu vou ter um condicional onde a segunda parte do meu condicional vai ser falso. Então, ou eu tenho essa opção ou essa. Mas, se eu considerar a primeira parte verdadeira, se eu vim aqui e colocar verdadeiro, o que acontece? O resultado lógico vai ficar falso e o meu argumento ficaria inválido. Se eu vim aqui e colocar um V, aí eu vou ficar com verdadeiro, falso, resultado lógico, falso. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que considerar que essa proposição é falsa, porque aí eu vou ter falso com falso, gerando lá no meu condicional o resultado verdadeiro, argumento válido. Sabendo que Aldo não tem um número de CPF é falso, o que eu concluo? Eu concluo que ele já obteve, sim, o seu número de CPF, isso aqui é verdadeiro, e, consequentemente, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, no meu condicional, gera um resultado lógico verdadeiro e o meu argumento é válido. Nesse caso, nessa situação, se Aldo pode abrir uma empresa, então ele já obteve o seu número de CPF, é um item que está correto. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.